Se tem uma coisa que você não é, é lindo. Também não é assim, né? Minha morena Regina até que gosta da parada. Um beijo, meu amor. Um beijo. Te amo, João. Mas, ó, o Biracir, tô ligando pra meu pai, Dom Giovanni, mandou avisar que detectou um problema. O quê? Um problema? É, isso mesmo, no quesito enredo. É, pelo menos foi o que os outros dois me disseram. Não, o júri era formado por três críticos, imagine, é... Não, não, não três críticos de samba, não. Desses críticos que acham defeito em tudo. Pois é, eles encontraram defeito na nossa história. É, essa gente vai tentar nos derrubar. Mas pelo menos eles disseram quais foram os defeitos que aqueles críticos apontaram. Eles acharam que houve uma confusão de datas, que não dava pra saber em que época passava a história da Dona Maria do Carlos. Ai, gente, gente, mas que mau humor isso. Nosso desfile era uma ficção, né? Não era uma aula de história do Brasil. A gente quer implicar sempre algum motivo, né, Diana? Já sabe o que é? Sabe o que é? Nós levantamos a avenida, minha gente. Todo mundo cantou, vibrou. Aí eles dão perdão. Não, eles dão perdão. Ah, vai se catar, gente. Vão procurar cabelo novo. Mas em vez disso, podem tirar preciosos pontinhos da gente. Olha lá. Gente, gente, gente. Dá até gosto ver o Plínio com o filho, né? Ai, minha mentira. Me cortou o coração o estado que ele ficou quando a Yara levou o dado embora. É, mas pra uma coisa serviu, né, Cícera? Plínio caiu de cabeça no trabalho. A dona do carro disse que na loja não tem ninguém mais trabalhador. É, mas hoje ele nem foi trabalhar. Ah, também não é pra menos, né? Do jeito que ele tá com saudades, ele vai ficar esses dias colado com o menino. Mas quem não vai gostar nada disso é a Angélica. Ah, não vai mesmo. Aqui. Tá. Ó, ó. Isso. Não, garoto, tá tudo errado. Como? Você não pode colocar uma carta preta e outra carta preta. Tem que ser uma vermelha, uma preta, uma preta, uma vermelha, entendeu? Entendi, entendi. Mas assim, esse jogo é um saco, essa paciência, viu? Não, não é saco nenhum. Você que tá sem paciência, né? Não, é poder, né, Bianca? É poder, cara. Tô me sentindo prisioneiro, viu? Por que você não sai pra dar umas voltas? Ah, tá maluca, garota? Cara, com esses dois gorilas aí atrás de mim o tempo todo, nem pensar. Não, não, não. Será que é a Daiane? Claro que não, Bruno. Com esses dois armários aí, ela não passa nem por perto. Preciso falar pro Reginaldo, é urgente. Eu passei na prefeitura, tava tudo fechado. Aquele decretou ponto facultativo. Ele tá aqui? Não, não. Ele ia viver pra uma reunião lá no Rio do Partido. Meu Deus, e agora o que eu faço? Calma, Zélica. Senta aqui, você me aproveita e conta tudo o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que eu tô perdida! Bruno, você entendeu alguma coisa? Eu não. Ah, mas deve ser acertado o TPM, né? Não, Bruno. Eu tô falando sério. Tá acontecendo alguma coisa e minha avó precisa saber disso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas não fique assim, não, minha delicinha. Não aconteceu nada demais, não. É a Angélica, destressada, puta demais. Qualquer coisa agora cai no maior chororô, é. Eu só não entendi por que ela foi parar aí na casa de vocês. Principalmente agora que eu mandei ela fazer uma coisa importante aqui na loja. Mas daqui a pouquinho ela tá aqui, ela vai me contar aí direitinho, vai me explicar tudo o que houve. Não se preocupe, meu amor. Um beijinho pra você. Tchau, querida. Só faltava essa. Algum problema, dona do carro? Não, minha querida. Problema nenhum. Xilique. Toda vez agora que dado vai passar os dias cumprindo, ela entra em crise de ciúme, depressão e os cambau. Angélica. Só não entendi o que ela foi fazer em casa de Reginaldo. O quê? É a coisa mais linda desse mundo. Ai, Plênio, meu querido. Que cabeceão, meu Deus. Mas que cabeceão que é tudo. Eu nunca mais vou ter coragem de olhar pra você, meu amor. Vai ter pedra na boca? Vai ter pedra aqui, ó. Fala. Meu Deus. Vai botar a pedra na boca. Meu Deus. Tchau, mamãe. Linda desse mundo. Ai, que lixo, Angélica. Quase me derrubou. É. Será que deu nela? Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Obrigado.